Samuel segura nas mãos os cartazes com a foto do pai dele Antônio Adriano Neres da Silva, de 43 anos, saiu de casa para visitar a família em São Luís do Maranhão Desesperado e sem notícias, o filho veio para Goiânia para tentar encontrar o pai Ele conta que o seu Antônio não tem passagem na polícia, não bebe, não mexe com drogas ilícitas, nem fuma E mais, não tem nenhum problema de saúde, o que causa mais angústia aos familiares O seu Antônio Adriano saiu do interior do Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, no dia 23 de novembro Ele veio para Goiânia porque daqui ele embarcaria para o Maranhão, faria uma visita aos pais dele Mas aqui na capital a viagem foi interrompida, né Samuel? Positivo, ele saiu dia 23 de Lucas do Rio Verde, veio para a região aqui de Goiânia Quando chegou aqui meu pai desapareceu, ninguém sabe para onde ele está E eu peço ajuda do povo, que descobre onde meu pai está, da notícia dele, que a minha mãe não aguenta mais sofrer por isso Quando foi que vocês perceberam que ele tinha desaparecido? Foi o trajeto do Mato Grosso ao Nordeste, que deu três dias, dá três dias de viagem Ele não chegou lá, aí comecei mais busca pelo Cuiabá Aí do Cuiabá, recebi a notícia que ele estava aqui, aí eu vim para cá Eu estou com três dias aqui já em busca do meu pai e nada de encontrar No último contato com a família, o Antônio mandou um áudio em que parece se despedir Estou aqui na rodovia de Goiânia aqui, e eu estou risco de morte aqui, e aí minha velha fica sabendo Eu acho que não vou viajar, pelo jeito que eu estou vindo aqui Eu estou assistindo no meu coração, tá? Deus está falando comigo Então, minha velha fica com Deus, as crianças também, tá? Felizmente, eu estou assistindo no coração A mãe do Samuel e esposa de Antônio está desesperada E chora o tempo todo pela falta de notícias do marido Samuel, o que tu vai fazer? Tu vem para cá sem meu Antônio Samuel, pelo amor de Deus O que eu vou fazer se tu chegar aqui sem o Antônio? Pelo amor de Deus, me diz Sem mostrar o rosto, uma das atendentes da empresa responsável pelo embarque do Antônio para o Maranhão Conta que ele se recusou a entrar no ônibus Ele era para embarcar no horário das 18h15, né? E nem compareceu No outro dia, a gente ouviu uma remarcação dele de poltrona Era o horário das 6h da manhã Ele compareceu aqui no embarque, peguei o bilhete dele Ele falou, não, não, vou subir Pois eles querem me matar desse carro, vamos matar, vamos matar E foi isso que ele falou Pegou a bolsinha dele e saiu Esse aqui é o guichê da rodoviária, da segunda empresa de ônibus Que seu Antônio embarcaria de Goiânia com destino final ao Maranhão Aqui ele deixou aquela mala verde, que é a que ele transportava Deixou por aqui E é também um fiozinho de esperança para a família Samuel Ele deixou a mala, vocês acreditam que ele pode estar vivo, né? Eu acredito que sim, acredito muito em Deus, que eu espero que ele esteja vivo É mais uma vez, eu peço apelo à população goianiense Que ajude a encontrar meu pai, e a polícia também Se ele estivesse com alguma situação, certamente ele não deixaria a mala, né? Se tivesse fugido Com certeza, é o que os meninos me falaram Ele deixou a mala, só levou a bolsa de colo mesmo E a mala ele deixou O caso foi registrado na Polícia Civil do Mato Grosso E também no grupo de investigações de desaparecidos de Goiânia O caso já foi registrado na Polícia Civil E as imagens das câmeras de monitoramento aqui do Terminal Rodoviário de Goiânia Devem ajudar para elucidar os últimos passos do seu pai, né Samuel? A única coisa que eles me falaram é que já está no caso Já está trabalhando no caso E mandou eu aguardar Eu estou aguardando, vamos ver O que a polícia tem que me falar Eles falaram que estão analisando as imagens, é isso? Isso, eles falaram que estão em busca das imagens Hoje à tarde já vai me dar as imagens Para eu olhar o que aconteceu Se ele realmente saiu daqui com alguém Ou saiu sozinho Obrigado 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 Obrigado